Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Andreas Duarte, editor-chefe da Serumais, e selecionei para você quatro principais motivos que levam à rejeição de um artigo científico. Nesses quase 10 anos de experiência que nós temos, com mais de mil artigos publicados, todos os dias nós recebemos ativos e acabamos rejeitando por motivos que poderiam ter sido evitados. Então, fica atento ao que eu vou apresentar a você nesse vídeo.